Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver nesta sexta-feira, Polícia Civil recupera objetos que haviam sido roubados de casa em Barão de Cotegipe. E também um incêndio destrói ônibus, equipamentos de som e a garagem de uma banda em Três Palmeiras. Entre outros destaques, nós vamos mostrar para você que um foragiro da Brigada Militar acabou preso. E também a Petrobras anunciou ontem aumento no preço dos combustíveis, o que causou uma corrida até os postos. Estas e outras notícias você vê agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos direto à janela do Bom Dia. Porque o céu está nublado aqui na capital da Amizade, no dia de hoje, há uma previsão de precipitação de chuva ao longo do dia. A temperatura, neste momento, está na casa dos 23 graus aqui em Erechim. E nós seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, falando para você que a Polícia Civil encontrou objetos que haviam sido roubados de dentro de uma casa em Barão de Cotegipe. Os objetos foram flagrados em uma operação realizada no bairro Progresso pela Polícia Civil ontem pela manhã aqui em Erechim. A polícia identificou os suspeitos através de imagens de câmeras de vídeo monitoramento que tinham no local. Policiais civis, em uma operação, cumpriram um mandato de busca e apreensão e recuperaram objetos que haviam sido furtados de uma casa em Barão de Cotegipe, na manhã desta quinta-feira, no bairro Progresso, em Erechim. O crime teria acontecido no dia 22 de fevereiro. De acordo com o registro policial, os criminosos arrombaram uma janela da casa, por onde retiraram os objetos. Câmeras de segurança registraram toda a ação e, com as imagens, a polícia chegou ao suspeito. Não há informações de prisões nesta ação policial até o momento. E olha, um incêndio destruiu a garagem, o ônibus e todos os equipamentos de uma banda em Três Palmeiras na madrugada de ontem. Apesar da tristeza do fato, ninguém ficou ferido. Um incêndio destruiu um pavilhão, o ônibus e todos os equipamentos de uma banda em Três Palmeiras na madrugada desta quinta-feira. Segundo populares, as chamas começaram por volta das duas horas da manhã, na garagem que fica na região central da cidade. Bombeiros de Nonoai foram chamados, mas conseguiram apenas fazer o rescaldo do incêndio que consumiu rapidamente o local. Pelas redes sociais, a banda Terceiro Ato lamentou o fato e disse que ninguém ficou ferido no incêndio. Uma perícia deve ser feita no local para apurar as causas. E olha, um homem que estava foragido foi preso pela Brigada Militar ontem aqui em Erechim. Foi durante a tarde desta quinta-feira, durante um plano tático operacional, quando guarnições abordaram o suspeito na rua Vitelmo Pascuato, do bairro Progresso. Em consulta ao sistema informatizado de dados, foi constatado que o abordado estava em condição de foragido. Diante dos fatos, o homem de 23 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. E olha, a Petrobras anunciou ontem o aumento do preço dos combustíveis. A expectativa é que a gasolina suba o patamar dos R$ 7,00 aqui no Rio Grande do Sul. Olha, a situação causou preocupação nos motoristas e muita fila nos postos. Veja. Em meio à disparada dos preços do petróleo, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira o reajuste nos preços da gasolina e do diesel, após quase dois meses de valores congelados nas refinarias. Outro reajuste foi o de o gás de cozinha, que subirá 16,1%. Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas também dependerá dos impostos e das margens de lucros dos distribuidores e revendedores. Com o aumento dos combustíveis nas distribuidoras, a FECombustíveis, Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Fertilizantes, calcula que a gasolina nos postos deve subir para uma média de R$ 7,02 o litro no país, contra a média atual, que é de R$ 6,57 por litro. Já o diesel vai subir para uma média de R$ 6,48 o litro, contra a média atual, que é de R$ 5,60 o litro. Os cálculos levam em conta o levantamento dos preços da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em nota, a Petrobras disse apenas que os valores refletem parte da elevação dos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente à demanda mundial por energia. Muito bem, ao longo, na próxima segunda-feira, nós vamos trazer mais informações sobre esse aumento do preço dos combustíveis. E olha, agora a gente vai falar para você que o fim de semana será de festividades aqui na região. Na próxima semana, acontecem as festividades do município de Ponte Preta. E a Ragnar Azago conversou com o prefeito José Algriseli, que fez um convite especial. Teremos uma ótima programação para o aniversário dos 30 anos do município de Ponte Preta. Foi montada uma programação junto com a nossa equipe de governo, secretarias, nosso vice-prefeito, convidando toda a nossa população pontepretense e regional para que se faça presente. Teremos no dia 19 um torneio da Escolinha do Professor Rodair, um torneio de integração, e também o encontro do Dia das Mulheres. Então, colocamos nesse dia para que fosse também junto com a programação do aniversário. Então, no sábado, dia 19, à tarde, teremos uma palestra show com Jorge Trevisol. Então, convidamos todas as mulheres para que se façam presente nesse dia, mulheres do nosso município de Ponte Preta e também regional, onde a gente vai poder, então, ter essa programação em homenagem à passagem do Dia das Mulheres. No dia 20, então, dia do aniversário de 30 anos do município, iniciaremos com uma missa na capela aqui da Nossa Senhora dos Navegantes, um momento de reflexão e agradecimento por esse período do nosso município. Posterior, teremos uma programação na nossa praça municipal, com inauguração de novos brinquedos, programa do Geraldinho, torneio, disputa da Taça 7 de setembro, e também um show ao final do dia com o Grupo Acordiona, o Grupo Quero do Porca Veia. Então, uma programação pensada para a nossa comunidade pontepretense, um momento de integração, a gente ter a possibilidade de retornar a algumas atividades de integração, de cultura, para que as pessoas se sintam bem, e a gente possa retornar à nossa vida cotidiana. Então, convidando a toda a população pontepretense, que se faça presente nos dias 19 e 20, aqui no nosso município de Ponte Preta, em comemoração aos 30 anos do nosso município. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar também das festividades do município de Centenário. É daqui a pouquinho, não perca aqui na TV Bom Dia. Mas antes a gente vai para o site do Jornal Bom Dia, porque é importante contribuir com a atualização do cadastro da Corsã. É o que disse o diretor da AGER aqui de Erechim. Olha, a agência reguladora dos serviços públicos municipais, a AGER, informou que a população de Erechim, que a Corsã, vai fazer uma renovação do cadastro de todos os seus usuários do serviço de abastecimento de água no município. Conforme o diretor administrativo financeiro, Edgar Hadesc, essa renovação cadastral se faz necessária há algum tempo. Ele explica que para reativar esse serviço, a concessionária Corsã contratou uma empresa terceirizada. O diretor comenta que os profissionais irão conferir o hidrômetro, o equipamento que mede o consumo da água de abastecimento, e se dá na residência em uma empresa. Também a água que vai para a caixa de água ou não, além de tirar fotos do local. A AGER pede colaboração da população e que os profissionais sejam recepcionados pelas pessoas que vão desenvolver esse trabalho. Os detalhes e a entrevista completa com o representante da AGER estão no site jornalbondia.com.br. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade que tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, um local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não é a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Então não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Você já sabe. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência eu estou de volta com mais notícias. Estamos vivendo um novo cenário da pandemia. Por isso, os cuidados obrigatórios continuam. Use máscara, higienize as mãos com álcool em gel, mantenha distanciamento e os ambientes ventilados. E o mais importante, vacina salva vidas. Complete seu ciclo vacinal. Proteja-se e proteja a sua família. Te cuida, te vacina. No dia 20 de março, em comemoração aos 30 anos do município de Ponte Preta, o Executivo promove uma programação para lá de especial. Às 9 horas, celebração da Missa de Ação de Graças na Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Às 10 horas, início do torneio de futebol 7, taça 20 de março. Às 10 e meia, inauguração de novo brinquedo. Ao meio-dia, almoço por adesão no Salão da Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Às 16 e 30, entrega das premiações. E às 17 horas, show com o Grupo Cordiona. Não fique de fora, convide sua família e venha aproveitar e viver bons momentos. 30 anos de emancipação político-administrativa do município de Ponte Preta. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsã está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos. Molhe as plantas com regador. Não lave a calçada. Não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsã, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Megafeirão volta às aulas do material escolar. São descontos imperdíveis de 15% à vista, ou 10% em até 3 vezes. Toda a linha de material escolar. São mais de mil metros de área só de material escolar. Nos encaminhe sua lista de materiais para um orçamento pelo WhatsApp 54991569943. O menor preço você encontra sempre aqui. Megafeirão de volta às aulas do material escolar. Na Avenida 7 de Setembro, 1051, no centro, no prédio da antiga Ema. E na Avenida José Oscar Salazar, 901, no bairro Três Vendas. Há poucos anos, o Estado atrasava salários. Atrasava o pagamento de fornecedores. Atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso mesmo com as alíquotas dos impostos aumentados. Para mudar essa história, o governo do Estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações. E virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia. Com as dívidas de anos anteriores, junto a hospitais e municípios, quitadas. Com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Master Supermercados. Tá no Master. Tá em casa. Volta às aulas Master. Aqui fica mais divertido estudar. As melhores marcas e novidades em materiais escolares parcelados no cartão em até 5 vezes sem juros. Tá no Master. Tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia. Jornal, TV, site digital e rádio. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Neto de Associado já conquistou sua propriedade e é justamente pela confiança que ele e aquele tem na cooperativa que o trabalho da Alfa perpetua e mostra os resultados. É muita coisa para mostrar. São mudanças que aconteceram ao longo dos anos, mas que nos trazem uma lição importante, que todo esse crescimento reflete lá na frente, quando a Cooper Alfa se dedica a fazer o melhor pelo seu associado, que somos nós. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto